Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de GTA V Online. E galera, é o seguinte, agora eu vim trazer um vídeo maroto aí, pra quem curte carro, no caso, carro tunado aí, né, carro raro. Esses aqui são raríssimos, na verdade, os americanos lá, onde que eu vi alguns vídeos deles pegando em uma localização diferente dessa minha, que agora eu achei essa localização aqui, eles chamam dos 4 carros lendários não afiliados. Porque, na verdade, esses carros são 4 carros de gangue que você encontra nas versões dos Balas, no caso dos Vagos e dos Groove, né, lá da, então, que é o verde, o amarelo e o roxo. E agora aqui, você vai encontrar essas versões aqui, ó, muito mais massa, só que o valor é o mesmo, mas, porém, os carros são totalmente diferentes. Pra quem gosta de colecionar carro, vai curtir eles demais. E também, dá pra você ganhar uma grana aí, né, vendendo eles, que são em média de 3 mil cada um aí, dá pra vocês venderem eles de 48 em 48 minutos, fazer uma missão, aquele velho esquema das missões, e consegue levantar uma grana aí, legal, por hora aí. Então, roda a vinheta aí. Então, pessoal, a localização vai ser essa aqui, ó, vai ser próximo, vocês vão passar um pouco pra frente ali do território dos Vagos, do Balas ali, né, e dos Groove, aí vocês vão passar aqui, ó, vai ser bem aqui nessa localização aqui, ó, beleza? Ele vai, bem aqui, ó, nesse cantinho aqui, vai ter um sinal. E esse carro respawna aqui ou no meio desse quarteirão, beleza? Vou mostrar mais uma vez aqui pra não ter problema. E assim, galera, ele respawna com outro carro. No caso, se a gente for pegar um Tornado, a gente vai tentar ir com o Tornado. Mas ele respawna também se você tiver um Bucaner, ou com qualquer um dos quatro carros que tem ali no caso nos Vagos. Mas o carro que tem, geralmente, vem ele. Por exemplo, agora eu tô indo com esse, no caso, com esse Peioto. Mas o Vap de Peioto, a sequência, provavelmente vem um Peioto. Mas nada impede de vir aí, no caso, uma Naná, um Tornado ou um Bucaner, beleza? Já aconteceu de pegar. Mas assim, se o foco é você pegar o Bucaner, aí vai com o Bucaner. Se o foco seu é pegar um Tornado, vai com o Tornado, beleza? Acontece de respawnar. Olha, eu tô indo lá. Se por acaso não respawnar de primeira, o que pode acontecer? Eu dou várias voltas. Passou uns 10 minutos aí, não respawnou. Eu troco de sessão ou vou só no horário, que nem que eu tô indo na missão, hora de dar o fora, né? Lembrando que pra vocês pegarem mais rápido, é bom vocês irem na missão, hora de dar o fora. O horário desse carro respawnar sem estar em missão é das 8 da manhã às 18 da tarde, beleza? Então, esse carro respawna entre esse horário aí. Aí, ó, estamos indo lá. Vai ser depois dessa ponte aqui, ó. Aí é só virar pra direita ali e vai chegar no local. Galera, uma coisa importante é vocês andarem devagar. Eu tô correndo pra mim chegar no local ali, né? Mas aqui, ó, quando eu chegar ali mesmo, que é o respawn do carro, né? Que no caso vai onde tá a minha marcação ali, qualquer coisa pra frente da minha marcação. O que que acontece? Eu vou andar devagar. Não adianta vocês correm, porque quanto mais correm, parece que mais eles demoram pra aparecer. Eles não é um carro de respawnar tão rápido, entendeu? Às vezes vocês vão gastar uns 5 ou 10 minutos pra conseguir pegar. Se vocês for lá no Vagos, aí os do Vagos é de respawn bem mais rápido. Ó, viram aqui a esquerda aqui? Vocês vão devagar, ó. Ele pode aparecer na frente dessa oficina aqui, ó, de onde eu tô passando, ou nesse sinal aqui. Aí, ó, galera, deu certo. Já pegamos aqui um tornado. Esse tornado aqui, ó lá, pra você ver uma cor diferente, né? Que o outro tornado lá é aquelas três cores amarelo, verde ou roxo. E esse aqui, no caso, ele é prateado, ó lá, tá vendo? Ele é prata. É um carro raríssimo de você ver no GTA. Esse aqui, esse método aqui, ele é... Dá pra você ganhar dinheiro, você pode vender esse carro, ele vale R$12.900, alguma coisa assim. Mas esse carro é mais pra quem gosta de colecionar. Aqueles caras que gostam de ter todas as coleções respawnadas e tunadas do jogo. Esse é um carro desse. Você pode guardar lá e pegar as quatro versões aí, né? No caso, os quatro carros. Tornado, Peoto, Mananá e Bulcander. Então, galera, agora aqui é só pegar e levar ele pra garagem. Chega lá e guarda aí na garagem. Vou dar uma passada ali na Los Santos pra vocês verem o preço dele. Os outros carros é a mesma coisa. Esse, por sorte, respawnou, eu tava com Mananá. Entendeu? Mas, por exemplo, se eu guardar esse carro lá e voltar aqui, eu vou conseguir pegar outro tornado agora. Porque é o tornado da sessão, entendeu? É o respawn do carro da sessão. Então, é assim. Se você quer pegar um tornado, vai com um tornado. Se você quer pegar um Bulcander, vai com um Bulcander. Mas, nada impede você ir com outro carro e aparecer outro carro aí. Né? No caso, aqui, ó. Eles, às vezes, ficam estacionados bem nesse local aqui, tá vendo? Também. Eles dão respawn aqui. Dá respawn aqui também, ó. No meio do sinal. Tchau, tchau. Então, pessoal. Agora, vamos buscar, no caso, o Bulcander. O Bulcander, não. O Peioto. Lembrando que agora eu tô fazendo no PC. Aquela primeira parte que eu peguei com aquela personagem feminina minha era o Xbox One. Agora eu vou fazer no PC. E depois eu vou fazer o outro no... É... No caso, no PS3... No PS4. Pra vocês verem que respawna no PS4. Galera, eu não testei no PS3 e no Xbox 360, mas acredito que ele deve dar respawn lá também. Entendeu? Então, meu PS3 não chegou. Semana que vem, meu PS3 já tá chegando aí. Vou trazer mais vídeos do PS3. Pessoal, meus inscritos do PS3, do Xbox 360, tem pedido pra mim trazer mais vídeos. Então, assim que chegar o meu PS3, eu vou estar trazendo e aí eu vou estar podendo confirmar pra vocês se esses carros respawnam no PS3 também. Mas, de qualquer forma, não custa vocês tentar. Não perde nada mesmo, pega o carro e vai lá. Eu só sei que no Vagos, o Balas, no PS3, ele respawna normal. Agora aqui, essa parte dos não afiliados aqui, eu não sei se ele vai respawnar. Galera, eu vou... É só fazer o mesmo esquema, ó. Você fica dando volta por essa parte aqui e voltando aqui no centro, onde que é o... Tá vendo aqui, ó, que você vira à esquerda aqui, o mesmo esquema que eu fiz. Você vai até no final da rua, volta, fica fazendo essa volta que dá certo. Aí, galera, deu certo, ó, já tá aqui, ó. Esse aqui já é o Peoto Tunado não afiliado. Também vale R$13.000, esse carro. Agora, o mesmo esquema, galera. É só pegar o bicho e guardar na garagem e já era. Vocês têm mais um carro raro de colecionador aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, pessoal, vamos pegar agora o Buchaner. Eu vou estar pegando o Buchaner aqui no PC, aí o último, que é o Mananá, a gente vai pegar o Mananá lá no PS4. Pra vocês verem que funciona nas três plataformas, de certeza, né. Ó, outra coisa. Quando estiver demorando pra respawnar lá, eu aconselho vocês virem aqui, ó, aqui no Vagos ou lá na Groover, lá, ou qualquer um desses, dos balas, e pegar um carro desses. No caso, esses carros aqui é um carro Tunado também. Eu posso vender esse carro aqui por R$12,5 também, né. Eu não sei se o Buchaner... Acho que esse aqui deve valer um pouco menos ainda. Sei lá, mas é mais ou menos esse valor. Eu posso pegar esse e guardar também pra mim vender. Ou posso pegar esse carro pra mim pegar um dos carros raros. Os raríssimos, né. Que esses aqui já são raros, né. Aqueles lá são os mais... os raríssimos, né, no caso. Como os gringos falam, os lendários. Galera, teve um inscrito do canal que me mostrou esses carros. Que ele tinha pegado dois desses carros. Dois ou três, não lembro. E me mostrou um outro local de pegar. Mas aquele local que ele mostrou é muito mais difícil. Isso, infelizmente, eu não consigo lembrar o nome dele ou a gametag dele pra me mandar um salve pra ele. Mas, assim que eu lembrar, hoje no próximo vídeo eu aviso que foi ele que me mostrou. Mas esse local aqui eu descobri sozinho. Como eu sabia que esse carro era de gangue, fiquei rodando até que... Ficava rodando com esse carro por aí até que eu encontrei um aqui. Então, aí eu consegui fazer... Fazer, achar eles nessa localização aqui. Mas tem outra localização que mais pra frente eu vou mostrar pra vocês também. Mas, porém, é mais difícil pra respawnar. Então, eu resolvi trazer a mais fácil. Fez a curva lá, igual eu falei, voltou. Aí, galera, deu certo. Outro carro de gangue não afiliado estacionado aqui. Olha pra você ver. Esse é o Bucane. Olha que coisa mais linda. Pra mim, dos quatro, o mais bonito é o Bucane. Verdão. Muito lindo esse carro. Só pegar, guardar na garagem ou vendê-lo por 13 mil. Beleza, galera? Vamos lá, que eu vou guardar mais esse e a gente vai voltar pra pegar o mananá lá no PS4. Então, galera, agora vamos pegar o último carro, que é o Alba de Mananá. Vou pegar no PS4. Eu já peguei um no Xbox One, dois no PC e esse último no PS4. Mesmo esquema, mesma localização. Galera, não se esqueça de deixar aqui like maroto aí, porque o like ajuda muito. Como eu falei pra vocês, eu tenho bastante visualização, mas meus likes estão poucos. Então, se puder deixar o like de vocês, não custa nada, é só clicar aí no like e já era. Ajuda muito o canal, ajuda na divulgação dos vídeos. Enfim, se puder deixar o like aí, eu agradeço. Também, se não for inscrito no canal, se inscreva. Compartilhe o vídeo com os amigos também, pra ajudar na divulgação e no crescimento do canal. E assina as notificações aí. E aí, galera? Tá aí o último carro, que é o Alba de Mananá, na versão dos não afiliados. Agora, é o mesmo esquema, é só pegar e guardar ele na garagem ou vender. Esse carro, acho que é o que vale menos, acho que ele vale uns 8, de 8 a 9. Os outros lá, vale tudo 12. E esse é o que vale menos de todos, beleza? Galera, então o vídeo era esse. Eu vou ficando por aqui. Espero que ajude vocês aí. Quem gosta de carro, vai curtir esse vídeo, né? No caso, vai ter vários carros tornados aí. E dá pra você fazer uma grana também vendendo os carros, beleza? Apesar de ser de 48 em 48 minutos. Então, galera, é isso. Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais.